Mas o teste performance, ele não é para ser feito somente, quer dizer, uma avaliação. É importante fazer isso ao longo da vida útil da máquina. Sim, sim. Que vai na linha do que nós falamos anteriormente. Se o cara colocar na ponta do lápis, o que ele pode deixar de gerar de receita, em função de uma má performance, performando abaixo do ideal, ele começa a mudar o pensamento dele. Certo, mas está medindo aonde? Está medindo no flange da turbina? Está medindo qual é a distância que está? Porque existe uma perda de carga. Uma máquina que na hora que ela chega na potência nominal, o que você espera? Que a pressão de vapor vivo se mantenha. Alta pressão da câmara da roda. Também aí na nossa lista de problemas, a alta pressão da câmara da roda, às vezes, é um sintoma por si só. Por quê? Agora aqui, nós temos aí, a gente prometeu para o pessoal que ficasse até o final, a gente fazer como uma cortesia para a gente aproximar, fazer um estudo de caso, né? E eu estou indo até mais longe aqui, né? Se o pessoal que está aí participando com a gente tiver dentro aí da planta, o gestor ou alguém, algum conhecimento e tiver uma demanda. Bom, pessoal, fazendo aqui uma introdução aí hoje do nosso tema, falar um pouquinho sobre performance de turbomáquinas, tá? Boa noite, Arthur chegando, Alex. De novo aí, muito obrigado pela participação de todos, tá? Então, hoje aí nós levantamos aí um assunto em pauta, né? E esse aqui é aquele quadro que eu sempre trago aqui um especialista para a gente bater um papo, né? trocar experiências. Então, já vou parar de enrolação aqui. Deixa eu trazer ele e apresentar ele aqui para vocês. Henrique, boa noite. Como é que vai? Tudo bem? Boa noite, Ronaldo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então, tá bom, Henrique. Vamos falar um pouquinho de performance aí para o pessoal, né? Antes de você se apresentar aí, já... Deixa eu queimar a largada. Agradecer aí já, né? De antemão aí a sua disposição, tá, Henrique? E falar para o pessoal que está acompanhando a gente aí. O Henrique é um engenheiro aí de turbomáquinas. Depois ele vai se apresentar melhor, né? Mas a gente já se conhece aí há algum tempo, né? Desde uma passagem por uma empresa aí. Eu acho que até não tem problema a gente falar mais, né? O nome, né, Henrique? A antiga Dresser Hand. Tivemos lá. E na época eu ainda era estagiário lá. O Henrique já era um engenheiro lá, especialista na área. E... Nunca tive que chegar a trabalhar junto, né, Henrique? Diretamente assim, não, né? Ah, era mais coisa pontual, né? É, bem específico, né? Eu era muito molecão ainda. Não quero te chamar de velho, tá? É isso aí. Então, a... E aí o destino, né? O tempo afastou. Ficamos um pouco... O tempo distante. E mais recentemente começamos a... A nos aproximar aí com alguns projetos. Alguns trabalhos aí, enfim. Então ele... O Henrique aceitou aí o convite. De fazer esse bate-papo com vocês aí. E... Então agora vou parar de falar um pouco, né? Deixar o Henrique falar um pouquinho do propósito aí. Qual que é a nossa intenção. Qual que é o... O tema de hoje, né? O que ele entende. Então vai lá, Henrique. Se apresenta pessoal. Fica à vontade, tá? Beleza. Então, boa noite a todos. Agradeço aí todos a presença. A oportunidade também. Hoje a gente vai falar do tema, como o Ronaldo já mencionou. Performance de turbinas a vapor. Vamos falar um pouco sobre as normas, né? Que se aplicam para a gente fazer, elaborar esse teste. Como que é feito os testes. Em que condições que a planta tem que estar. Em que condições a turbina tem que estar também, né? Para a realização dos testes. Quais são os parâmetros necessários. E depois vamos ver alguns exemplos de cálculos. E os problemas de performance que a gente tem observado. Que eu já observei nas diversas análises que eu fiz ao longo da minha carreira. Só para o pessoal ir adiantando, talvez. Já sequenciando. Se tiver dúvidas, essas coisas. Já vai enviando no chat aí. Lá para o final a gente vai fazer uma pausa, né? Para tentar esclarecer algumas coisas aí. Mas já pode ir mandando aí alguma observação, algum comentário. Alguma coisa que você estiver praticionando. Vai colocando aí. Que daqui a pouco a gente dá uma pausa e começa a ler algumas coisas. Beleza, Henrique? Desculpa aí, cara. Então, só uma apresentação breve. O Ronaldo já deu uma resumida. Eu sou engenheiro mecânico. Sou especialista em turbomáquia. Tenho 25 anos de experiência na área. Trabalhei com turbinas a vapor industriais. Tanto na parte de serviços. Quanto na fabricação de máquinas novas. Tenho experiência tanto aqui no Brasil. Quanto no exterior, Europa, Estados Unidos. Máquinas de ação e reação. E também já trabalhei com compressores centrífugos. Na área de serviço. Então, esse é um breve resumo. Sempre trabalhei em departamento de engenharia. Tive a oportunidade de trazer muita coisa de fora para cá. Para poder utilizar aqui no Brasil. Muito tempo atrás disso. Para a gente poder começar a fabricar coisas, assim, turbinas aqui no Brasil. Então, a parte de cálculo foi algo que eu tenho bastante carinho. Porque foi algo que basicamente me trouxe para esse universo aí de turbomáquina. Especialmente na parte de turbinas a vapor. Então, encurtando. Algumas normas aplicáveis. A DIN, uma norma alemã, de 1943. Ela é utilizada para a realização de testes em turbinas a vapor dos mais diversos tipos. De todos os tipos de turbinas a vapor. Nós vamos estar mais focados aqui hoje em máquinas industriais. E aí a gente pode ler o escopo. A aplicação de testes termodinâmicos de aceitação em turbinas a vapor de todos os tipos e tamanhos. São regras uniformizadas para a preparação e condução de testes e análise dos resultados. Desvios adicionais devem ser discutidos entre fornecedor e cliente para um comum acordo. Essas normas, elas são mais utilizadas. E vamos ver isso mais para frente. Os testes são realizados quando a máquina é comprada inicialmente. Depois de uma modificação, às vezes depois de uma manutenção na máquina, onde ela é aberta. Enfim, trocado parte de selagem. Essas coisas que são comuns de serem feitas. Mas principalmente quando a máquina é nova. Então o cliente tem o direito de saber se aquilo que ele comprou foi entregue. Mas tem diversas considerações para serem feitas que a gente vai falar ao longo da apresentação. Então, como que é feita? Já falamos um pouco para quê? Para verificar se a máquina está atingindo a performance que foi combinada no contrato. Ou seja, naquelas condições de vapor. Tanto de admissão, de escape, de extração, indução. Enfim, todas as condições. Temperatura, pressão e vazão. A máquina está entregando aquela potência naquela rotação para a qual o contrato determina. Então, a vazão é suficiente para que ela atinja dentro de algumas margens, dentro de algumas incertezas também. E quando? Foi o que eu acabei de mencionar. Quando a máquina é nova, depois de um retrofit da máquina, você faz um repotenciamento nela. Então é comum fazer isso para ver se atingiu o que foi determinado, o que foi comprado. E também depois de uma manutenção maior. Então, qual que é o objetivo desses procedimentos de medição de performance? Os dados coletados têm, por fim, o cálculo do consumo de vapor e potência ativa. No caso de uma máquina que aciona um gerador. Então, vamos dizer, se o cliente compra uma máquina que tem uma vazão, que necessita aí de uma vazão de 150 mW por hora. Para atingir uma potência de 50 mW, e aí quando faz o teste e descobre que 150 não é o suficiente, precisa de mais. É para isso que tem esse teste, para ele descobrir se realmente aquilo que ele comprou foi entregue. Então, compara-se os dados garantidos com os resultados dos testes para determinar a eficiência do equipamento. Então, o equipamento que está com eficiência conforme projeto, vai entregar aquilo que foi determinado. E se não tiver, tem que verificar o que aconteceu, aí depois faria um acerto entre as partes. Considera-se incertezas e imprecisões da instrumentação. A instrumentação tem uma imprecisão, tem um grau de assertividade das leituras. E isso é inerente do processo, nunca vai ser 100% certo. Tem relação também com o posicionamento dos instrumentos. E isso também é considerado no cálculo final. Que é onde a gente faz a correção dos resultados dos testes para as condições de garantia. Então, por exemplo, se o vapor de projeto é a 500 graus, mas na hora de realização dos testes a temperatura estava a 515, isso é considerado também, para que não haja prejuízo para ambas as partes. Então, aqui tem um exemplo de uma curva de correção de temperatura, para uma determinada pressão. Então, a gente vê aqui que o gráfico começa em 507 graus e vai até 567 graus. E essa correção que está no eixo y vai ser aplicada na potência final que foi calculada na hora da execução do teste. Então, por exemplo, se der 520 graus, mais ou menos nesse ponto aqui, teria que multiplicar por aproximadamente 1.015. Significa que tinha mais energia do que a máquina precisava para a realização desse teste. E aí, as condições da planta, os pontos de medição. A gente recomenda que acompanhe, num fluxograma, de como que é essa máquina. Uma máquina com extração, uma máquina com indução, uma máquina com duas extrações, com sangria, enfim. Para verificar quais são os pontos requeridos para a realização dessa medição. E, obrigatoriamente, vai ter que ter esses três instrumentos. Um medidor de vazão, para verificar o fluxo de vapor para a máquina. Um medidor de temperatura, um termopar ou uma termoresistência. E para assustar, para verificação da pressão. Ou, mano, o vacuômetro, enfim, se for uma turbina de condensação. Aí, uma condição importante, os drenos e respiros têm que estar fechados. A planta estabilizada. E a duração do teste, entre uma e duas horas, já seria o suficiente para fazer todas as medições necessárias. E aqui, um exemplo de uma máquina. Uma máquina que, na verdade, uma parte dela, né? Onde tem a turbina de alta pressão, a turbina de média pressão. E aqui, a posicionamento, vamos dizer, ilustrando instrumentos que seriam importantes para a realização dessa medição. Aqui, na entrada da máquina, tem o termômetro, né? Tem uma redundância. Aqui, no caso, seria uma máquina com duas entradas, né? São termômetros, manômetro aqui. E também aqui no escape da máquina, né? Mais termômetro e pressostato. Não está indicando o medidor de vazão. Poderia estar integrado na caldeira, enfim. Mas é sempre... E aí, veja que na turbina de média pressão, mesma coisa. Mais termômetro e mais pressostato. Esses são os instrumentos que vão nos dar as informações que nós precisamos para a realização, depois, dos cálculos, para a determinação da potência que a máquina está gerando. Com relação às válvulas, as válvulas de controle de vazão. Recomendado que elas sejam 100% abertas, né? Porque aí reduz a perda por estrangulamento na passagem de vapor pelas válvulas. Pode ser diferente? Não é impossível. Mas aí teria que haver um acordo também entre o cliente e o fabricante. A instrumentação, então, para a medição de temperatura, são termopares ou termoresistências. Aí vai depender da temperatura, normalmente, né? Que vai ser feita essa escolha. Transmissores de pressão e placas de orifício, com medição de pressão diferencial para a medição da vazão. Rotação da turbina, um picape magnético, né? Colocado numa roda dentada. E para geradores, um wattímetro para a medição da potência elétrica. Os instrumentos devem estar calibrados e podem ser, inclusive, os da própria turbina. Aí, muitas vezes, é interessante a gente ter uma curva como essa, né? Essa aqui é uma curva de pressão da câmara da roda por vazão de admissão, onde nós conseguimos determinar, em algumas condições, né? A vazão da turbina em função da pressão da câmara da roda. E por que isso é importante? Porque, muitas vezes, a gente encontra medições incoerentes do medidor de vazão do sistema, da tubulação. Principalmente, a medição de vazão de vapor vivo. Por diversos motivos. Então, isso aqui acaba sendo um artifício que a gente utiliza para ter uma segunda informação de medição de vazão. Então, aqui, só para ficar claro, pessoal, é aqui que é vazão, né, Henrique? Aqui não está tão legível o gráfico, certo? Toneladas por hora, nós temos nesse eixo aqui. Exato. E aqui nós temos a pressão da câmara da roda, na vertical. Na vertical. Isso. Vamos lá. Então, o que a gente vai fazer agora é ver como é que funciona o cálculo da potência de uma turbina. Basicamente, é o que a gente está observando na tela. É uma multiplicação de dois fatores. Então, a potência, medida em quilowatt, é a multiplicação de vazão máscara por variação de entalpia. Então, vazão máscara em SI, né, quilograma por segundo. E a variação de entalpia, o que é dental, porque é em quilojoule por quilograma. Aí, o resultado dessa conta é quilowatt. Cara, é simples assim e, mesmo assim, a coisa precisa de muito estudo. Por que isso acontece? Porque tem uma questão que a gente vai ver mais para frente, que é a eficiência da turbina. Toda a tecnologia dos fabricantes está concentrada em determinar isso daí. Em obter resultados mais confiáveis, né, e obter também eficiências maiores. Então, o rendimento da turbina, a eficiência da termodinâmica, é o grande segredo de um cálculo de turbina a vapor. E como é que funciona a questão da energia? A queda isentrópica, que é uma entropia constante, é toda a energia disponível para a turbina. Então, é o máximo, se existisse uma turbina com 100% de eficiência, não teria perda nenhuma, né, durante a expansão do vapor, ela teria uma queda isentrópica. Não seria possível uma turbina com eficiência acima disso. E o que significa isso? Aí, um pouco mais técnico, né, seria a entalpia do vapor, medida em quilojoules por quilograma, na saída, considerando a entropia de entrada do vapor e pressão de escape, né. Então, aí teria a entalpia de escape mais baixa possível, né. E aí, como não existe uma turbina que tenha uma eficiência de 100%, a entalpia de escape, a energia de escape, sempre vai ser maior do que aquela da isentrópica. É, isso aí é bem complexo, assim, né, para o pessoal, talvez, que não é tão familiarizado, né. Manda até que o pessoal puder ir enviando aí no chat, né, porque isso aí já é bem específico, né, é bem técnico, né, Henrique. Às vezes é o pessoal lá da, né, se o pessoal até puder ir comentando aí, qual que é a função aí, se se relaciona, se sabe, se os termos que nós estamos mencionando aí está fazendo sentido para o pessoal, né, puder ir enviando aí também. E aí depois a gente coloca na tela aqui, né, Henrique. E aí eu vou depois dar um exemplo para ficar um pouco mais claro, mas também não é, assim, não é para se apegar nisso aí, não, né, é só para entender que existe uma potência máxima que a turbina pode alcançar e essa não vai passar, não tem como, né, e aí tem relação com a entropia do vapor de entrada. E o cálculo, ele envolve todos esses descontos aí teóricos, né, você coloca isso aí, né, você imputa isso aí no sistema, né, e de forma que ele acaba, vamos dizer assim, chegando o mais próximo possível da condição real ali da turbina naquele, para aqueles dados operacionais dela. É, a eficiência da máquina é um negócio que tem uma ciência muito rica, né, de informação por trás disso, tem muita história, tem milhares, centenas de milhares aí de turbinas a vapor industriais, milhões talvez fabricadas, né, e aí o pessoal vai, conforme vai testando essas máquinas, a gente vai recebendo essa informação e vai utilizando nos modelos, tá. Além, uma coisa que impacta também no cálculo seriam as perdas, né, então tem as perdas mecânicas, né, que seriam as perdas que a gente tem, por exemplo, em mancais, né, então o mancal, quando o rotor está girando lá em cima do filme do óleo, aquilo lá produz um atrito que acaba sendo compensado pela própria expansão, né, então isso também é considerado, né, é uma perda, tanto no mancal radial, quanto nos mancais axiais, que acaba afetando a performance da máquina. Ela é tanto menos relevante, quanto menor foram os mancais em relação ao tamanho da parte de expansão, né. E perdas elétricas, né, o gerador também não tem eficiência 100%, é bem próximo disso, mas também tem a eficiência dele. Então, pra gente ter uma ideia, né, um redutor tem um rendimento aí típico de 98%, e um gerador 97% a 98% também, tá. E aí o da turbina, aí tem pra todos os gostos, né, uma turbina industrial de reação vai ter um rendimento de 80% a 85% na parte termodinâmica, uma turbina de ação de 75% a 80%, né, E as máquinas maiores, já de matéria elétrica, não industriais, né, já pode ter coisa mais próxima de 90%, né, são máquinas que são dimensionadas com uma necessidade maior de ter essa eficiência, porque os valores envolvidos também justificam esse tipo de cuidado. Bom, e aqui, né, até levando em conta isso que o Ronaldo mencionou, né, aqui vai simplificar um pouco, né, aquilo que eu tava falando, por quê? Porque aí que entra a tal do rendimento da turbina, né, que aqueles 75%, 80%, né, vai depender se for uma máquina de ação, se for uma máquina de reação, máquinas de maior porte costumam ser mais eficientes também, né, por motivos construtivos, e as perdas, né, que são as perdas mecânicas ou elétricas. Então, com isso aqui a gente consegue chegar, calcular uma potência de uma turbina. Então, vazão mástica, vezes o sal tópico disponível, que seria o que a máquina teria 100% de eficiência, vezes a sua eficiência termodinâmica, né, que é só da expansão do vapor no palhetamento, no diafragma, menos as perdas mecânicas e elétricas. E aí a gente chega na potência, ou na ponta de eixo da turbina, ou já nos bornes do gerador, aí vai depender da aplicação da máquina. E aqui nós colocamos um exemplo, né, de como seria, né, simplificando, né, um cálculo de potência de uma máquina na ponta de eixo, né. O vapor vivo aí de 120 bar, 520 graus Celsius, com uma vazão de 60 toneladas por hora. O escape, 12 bar, 240 graus Celsius. Essa máquina tem uma energia disponível de 603 kJ por quilograma. O real dela, já considerando essa temperatura, é de 491, o que dá um rendimento termodinâmico de 81,4%. Aí as perdas foram estimadas em 100 kW, que dá uma potência gerada na ponta de eixo da turbina, de aproximadamente 8.080 kW. Tá legal? E aí tem uma pergunta aí, fechou? Podemos... Só tem aí agradecimento, pessoal dando boa noite, né. Se puderem enviando de onde que tá falando, né, que empresa que é, que tipo de turbina que tem, se já vivenciou algum problema disso aí, o pessoal que tá aí, né, se já acompanhou algum projeto desse aí internamente, né. Como o Henrique bem disse no começo, né, da abertura aí do webinar, que geralmente, né, é feito em partida de planta, né, ou quando é feito, executado algum trabalho, né, é relevante, né, alguma parada aí, alguma intervenção, e aí precisa se checar, né. Então, às vezes, vocês já participaram alguma coisa disso, teve algum problema, né, mas enfim, aí, se tiver alguma coisa, vai mandando aí pra gente poder levantar mais assuntos aí, né. Legal, é isso aí mesmo. O teste é interessante pra proteger tanto o cliente quanto o fabricante, né. Isso. A gente quer saber se a marca realmente tá entregando aquilo, né, e o fabricante quer saber também, se não entregou, o que pode ter acontecido, né, se não pode acontecer em outros clientes, a mesma coisa. E você, com a sua experiência, Henrique, vivenciou muito o problema nesse sentido, de ter essa desconformidade em relação ao que foi vendido e ao que foi entregue? Ou, obviamente, que as empresas, né, os OEMs, eles já trabalham com uma certa margem de segurança exatamente pra não encorrer em problemas nesse sentido, né, problema contratual, problema financeiros, né. Mas você chegou a ver, era comum, não era? Normalmente, chega bem próximo, né, o que o fabricante entrega daquilo que recebe. Mas, eventualmente, em casos pontuais, acaba acontecendo, né, e aí isso tem que ser discutido, né. Às vezes, alguma particularidade daquele projeto acaba não sendo considerada e a performance acaba não saindo conforme o planejado. Mas pode acontecer também de ser um problema na planta, né, por exemplo, pode ter um problema de que o vapor não chega nas condições que a máquina precisa ou, às vezes, a própria instrumentação não está fazendo uma leitura adequada, né. E é importante falar também, né, pra gerador é mais fácil fazer esse tipo de análise, né, porque o medidor de potência do gerador entrega a potência que a máquina está gerando, né, no compressor já não tem essa facilidade. E aí entra um negócio interessante que eu já vivenciei, né, o turbineiro faz um cálculo e chega na potência. Aí o cara do compressor faz um cálculo e chega na outra potência. E, às vezes, não tem nada a ver. Entendi. E isso é em função da quantidade de variáveis que tem, né. E tem outra. Às vezes, é um tempo que você investe pra poder investigar, né, e as empresas têm que estar com a intenção mesmo de descobrir, que, às vezes, você não consegue entender o motivo de ter essa discrepância. E vai no sentido de a parte financeira, né, que se o cara não está operando, né, com a performance esperada do equipamento, nós fizemos contas bem rápidas, assim, né, o custo do vapor, né, e o pouco de eficiência, que seja bem pouco perante ao montante, ele está incorrendo um prejuízo, né, que muitas vezes viabiliza, justifica facilmente, né, uma, pelo menos, uma noção, né, uma, uma, um estudo, né, aproximado pra ele saber, de fato, se está entregando o que era esperado, né. É, isso é um negócio importante, né, porque, por um lado, um teste como esse, ele demanda um esforço das partes, tanto do fabricante ou do consultor e do cliente pra chegar numa informação, né, mas, por outro, né, uma turbina que está ineficiente, que está consumindo, ou a suspeita, né, de que ela está consumindo mais vapor do que ela deveria, também gera um ônus financeiro pro cliente. Por quê? Porque o vapor tem um custo pra ele, né, então ele vai fazer aquela conta. Eu esperava estar consumindo tanto de vapor pra produzir essa potência, mas estou consumindo 8, 10% acima disso, e isso acaba gerando um custo que eu não tinha previsto, eu não tenho como justificar isso pra minha gerência, né. E agora, o que eu faço? É aí que tem que entrar o teste, né, pra realmente certificar que o problema ou é na turbina, ou é em outro equipamento, né, por exemplo, uma tubulação que está subdimensionada e não consegue entregar o vapor nas condições que a turbina precisa, e ela, por sua vez, também não consegue entregar aquilo pra qual ela foi projetada. Então, o teste é importante pra isso, porque aí você certifica, ou chega mais perto disso, né, do real problema que está ocorrendo, e aí a gente consegue passar isso pro cliente e ele consegue tomar uma ação. O que ele pode fazer? Ou ele vai falar com o fabricante, ou ele para a máquina e decide fazer uma manutenção não programada pra ver o que pode estar ocorrendo. Também tem uma questão de segurança, né, se a máquina não está gerando aquela potência, você pode ter algum problema dentro dela. Que pode ocasionar outra situação, né. Pode ocasionar um outro problema. Então, a gente sempre tem que estar atento a esse comportamento, né. Então, a performance da máquina é um bom indicativo de como está a manutenção dela também. E, assim, se pudesse falar um pouquinho mais em relação ao histórico, né. A gente tem máquinas monitoradas hoje, por exemplo, que fica muito evidente, né, o cara fazer esse controle. Então, o cara, ele consegue ver ali, por exemplo, os indicadores, que ele começa a puxar o histórico e vê que aquela máquina está, sei lá, tem apresentado um consumo mais elevado, uma tendência, né. Porque, na verdade, a gente está falando de tendências, né. O cara vai observando, né, ele quer ver se a máquina está trabalhando com uma tendência fora do razoável, né. Porque, eventualmente, sabe que a performance ela vai caindo ao longo do tempo, né. Isso aí já é imaginado. E as máquinas que não têm tanto assim esse monitoramento, né. Umas máquinas mais, sei lá como que eu posso dizer, né. Mas menos assistidas. Como que o pessoal costuma fazer? Isso aí é pouco acessível, né. Como que funciona um pouco disso? Uma máquina, realmente, ela tem uma degradação da performance ao longo do tempo. Isso é esperado, né. Então, assim, você parte uma máquina, é comum, assim, ter um roçamento de selagens, né, no início da operação, enfim. E aquilo vai acabar acarretando uma redução da eficiência da máquina. Então, existem curvas já padronizadas onde a gente pode observar esse tipo de coisa. E até é importante, né, porque o teste de performance, propriamente dito, né, ele tem que ser feito, se não me engano, até seis meses depois da partida da máquina. Então, depois disso, ele já perde, já não existe mais essa garantia de que ela vai estar performando como nova. Aí dá pra você... Isso é pra verificar a performance. Agora, pra uma questão, assim, de manutenção do equipamento, você tá acompanhando, né, todos os parâmetros. Tá acostumado... Por exemplo, vamos avaliar a temperatura de escape. Então, pra uma máquina de contrapressão, né, que trabalha com vapor superaquecido no escape, é um ótimo parâmetro de eficiência. Então, tá com a sua máquina lá, uma máquina de usina, né, que tá com vapor de um quilo e meio no escape, superaquecido, 130 graus. De repente, passou um tempo, você vai ver, tá 135, mas o resto tá tudo igual. Sua válvula tá um pouco mais aberta. Já tem um indício, nós vamos falar disso mais tarde, você já tem um indício de problema de performance nessa máquina que já tá afetando a temperatura de escape, né. E uma máquina que também trabalhava com vapor saturado, de repente, começa a superaquecer, também é um problema de performance. Uma máquina que tá consumindo mais vapor, pode ser também um problema de performance. E isso é comum acontecer, né. Então, uma máquina também que tá com uma manutenção, não só a máquina, mas também o que tá em volta dela, né, porque a turbina depende da caldeira. Sim. Se a água da caldeira não é adequadamente tratada, e ela começa a alimentar a turbina com depósitos, essas coisas também começam a prejudicar a performance dela. É importante a gente falar, a turbina, ela tá inserida numa planta, né. Ela não é isolada. Isso. Então, não é que nem você ter um motor, combustão, com um tanque do lado, né, jogando gás pra atmosfera. A turbina tá no meio, ela faz parte de um ciclo, e se tem algum problema nesse ciclo, ela pode ser afetada. Então, isso tem que ser sempre observado, não só a turbina, mas também os equipamentos que estão adjacentes, estão operando em conjunto com ela. Exato. E a gente depois também, né, no final aí já dando um spoiler, a gente vai liberar aí um... A gente vai tentar, né, trabalhar junto com vocês, caso tenham a demanda, né. A gente quer, na verdade, também, deixar aberta, assim, a porta, no sentido de que é possível se fazer uma análise, né, preliminar, né, pelo menos pra gente ter uma noção sobre qual que é a real situação, né, do equipamento, né, pra, pelo menos, pô, você tá com suspeita, né, como que tá sabendo. E aí a gente vai entrar mais em detalhes depois, tá. Começou a chegar algumas, algumas perguntas aqui, algumas, algumas mensagens, né, por exemplo, o pessoal tá falando de onde que eles, que eles, que tá, se o pessoal puder ir enviando também, qual que é a, a empresa, tá, alguma coisa nesse sentido. Mas chegou aqui uma pergunta falando que é muito comum atrelar penalidade, muita nos contratos atrelados, peraí que cortou aqui pra mim, deixa eu pegar na outra tela aqui, mas vamos lá, tem outra pergunta aqui, eu não sei se é uma pergunta ao certo, não sei se você tá conseguindo enxergar aí, ou Henrique, também? Eu enxergo duas perguntas inteiras. É, onde o vapor que deveria chegar superaquecido já chega nas válvulas de entrada para a turbina com temperaturas e pressão diferentes do projetado. Eu acho que é uma continuação da primeira, né, ele trabalha lá na NG, a pessoa, tá? É, é, um fabricante, né, um fabricante importante, tradicional aqui da... Exato. Deixa eu pegar aqui no outro link aqui, que tava, não tava enxergando aqui, aqui eu consigo melhor, aqui ó, vamos lá. Pessoal de Bioenergia Arueira, Danilo Massuli, é, obrigado aí pela presença aí, Danilo, todo mundo aí que tá, tá interagindo aí, tá participando, tá? Aí o Marcel falou que é BO da instrumentação, que o Henrique falou, né Henrique, que a instrumentação existe até na norma, né, falando sobre a aferição, se for fazer uma coisa bem específica mesmo, bem criteriosa, né, que tem que tá com o relatório em dia, se puder falar um pouquinho disso aí. Normalmente a gente utiliza, assim, pra testes de performance mais corriqueiros, o pessoal nem gosta de usar esse termo, teste de performance, né, o turbineiro vai falar, não, não é teste de performance não, não é de 1943 não, a gente vai fazer uma avaliação e vai ver se tá ok. Porque ele já tá com medo, né, de... Já é, já é um negócio que o pessoal foge, porque o teste de performance, ele é muito cheio de... É, exato. Assim como, assim como tudo, né, um exemplo, vai falar de flushing, pô, se for falar do flushing ao pé da letra, você começa a espantar todo mundo, né, o... Exatamente, aí o turbineiro não quer sair, ele quer ficar longe desse negócio de teste de performance, ele quer só verificar se tá assistindo. E é isso que a gente tá falando, né, que é possível, né, Mas o que que a gente faz? A gente, o turbineiro, ele se baseia na norma, né, e faz alguma coisa seguindo ela, mas não segue, muitas vezes, não segue a risca por causa da complexidade que envolve, mas acompanha. Isso, isso. É isso que acaba ocorrendo, né, mas o teste de performance, ele não é pra ser feito somente, quer dizer, uma avaliação, é importante fazer isso ao longo da vida útil da máquina. Sim, sim. Então, com isso, você consegue ir monitorando o equipamento, né, lógico, com a ajuda de gente especializada e saber a hora de intervir. Isso. Porque se você... E aí prolongar a vida útil do seu equipamento e também conseguir, né, um menor consumo de vapor pra aquela aplicação. Que vai na linha do que nós falamos anteriormente, se o cara colocar na ponta do lápis, né, o que ele pode deixar de gerar de receita, né, em função de uma má performance, né, tá performando abaixo do ideal, ele começa a mudar o pensamento dele, né. A pergunta que tinha era, era, se puder falar o nome, não tá aparecendo, aqui tá aparecendo só um apelido dele aqui. Boa noite, meu nome é... Ah, desculpa, Alex, apareceu aqui. Alex Daniel, sou da NG. Era essa aqui que ele tinha mandado, né. O que eu já vi, eu vi em alguns casos, é que o pessoal da usina remove as mantas térmicas das tubulações, né, que aí vai interferir também, né, na taxa de resfriamento, isolamento, aquela coisa toda. A tubulação se remover, aí você não consegue garantir mais a temperatura, que a temperatura vai chegar no flange da turbina. Isso. Aí ele fala, né, que onde o vapor deveria chegar superaquecido, já chega nas válvulas de entrada para a turbina, com temperatura e pressão diferentes do projeto. Exatamente. Aí começa já, né, a briga, né, porque o cara lá da usina fala, não, mas não tá dando a potência. Pô, mas aí começa, chega lá, esbarra nesse tipo de situação, né. Isso. Aí você tem que ver, por exemplo, não chega a pressão e temperatura, tá, mas tá medindo aonde, né. Então, se você chega e fala assim, ó, não tá chegando, certo, mas tá medindo aonde? Tá medindo no flange da turbina, tá medindo qual que é a distância que tá, né, porque existe uma perda de carga, né, se você tem, tá medindo a pressão, mas ela, mas se você mede, é, 10 metros a montante da turbina, tem uma perda de carga que não tá sendo considerada. Exato. Então é isso, vamos ter mais um pouco de apresentação, depois a gente faz mais uma pausa para responder, o pessoal vai mandando pergunta aí, pessoal, puderem, por favor, colocar aí, a função ou a empresa, só para a gente saber quem que tá acompanhando, é, o nível do pessoal, para a gente saber se, se vai mais para a manutenção, continua, dá sugestão de novos assuntos aí, inclusive na área do Henrique aí, se tá com alguma demanda específica, é, alguma coisa que você acha interessante, a gente fazer uma abordagem aqui, sobre esse tema de performance, enfim, vamos aí, a gente tá aqui para ser propositivos, né, para tentar facilitar aí, trazer coisas, conteúdo, conhecimento, em busca, né, de, se a gente não souber, vamos atrás de quem sabe, seja lá o assunto que for, sempre relacionado com turbinas, tá, mas é isso aí. Então vamos lá, vamos seguir com a apresentação, então a gente já viu aqui nesse caso, né, uma máquina que, nessas condições, tá gerando 8080 kW, na ponta de eixo dela, né, e aí se tiver um redutor, vai, vai ter menos potência na, na, na ponta de eixo dele, na ponta, no eixo de saída, se tiver um gerador, é outra potência, porque ele também tem a eficiência, do, do gerador, e se for um equipamento, que a máquina aciona direto, é essa potência que ela vai enxergar, né, vai estar, é a potência já, no acoplamento da turbina. Então tá, então agora vem a, a cereja do bolo da nossa apresentação, que vamos falar sobre, é, alguns, alguns problemas que a gente encontra, de performance na máquina, e o que que pode estar ocasionando, é, auxiliaria, numa possível investigação, é, caso isso, caso vocês venham, é, a, a, a experimentar isso, né, na empresa de vocês. Então lá, falta de potência. Então, é, a empresa comprou, tem uma turbina de, já, já tá em utilização, né, tá com uma turbina de 50 mega, e aí, essa máquina, essa máquina não tá mais gerando a potência nominal, ela, ou ela tá até gerando, mas ela precisa abrir mais a volta. Então, e o que que pode estar acontecendo, pra justificar, né, esse, esse sintoma? Então, o que que observa, tipicamente? Alta temperatura de escape, né, isso só em caso de turbinas de contrapressão, com vapor superaquecido no escape, às vezes o vapor saturado, se o vapor sai saturado, que é a outra condição do vapor, é, isso não seria notado, porque, num vapor saturado, existe variação de energia, sem que haja variação de temperatura, então não se notaria esse sintoma. E também, um aumento da pressão da câmara da roda, né, a câmara da roda é o primeiro estágio da turbina, seja aí uma máquina de ação, ou de reação, quase todas as máquinas têm isso, né, uma roda de ação na entrada. Então, quando aumenta a vazão, né, seria o sintoma, essa pressão vai aumentar, e aí você consegue verificar, é, que a máquina está consumindo mais vapor, para gerar a mesma potência, ou às vezes até uma potência mais baixa. E há um aumento da vazão de vapor, né, então, é, aquele, aquela vazão, vamos dizer, umas 100 toneladas por hora de vapor, que precisava para gerar aquele 50 mega, virou 110, né, então, são três sintomas comuns, de serem observados, no caso aqui, uma turbina de contrapressão, que justificam, que estão, que costumam ocorrer, quando, é, observa-se esse sintoma, né, que é a falta de potência. Possível causa, uma baixa eficiência na turbina. E o que pode causar isso daí? Aí tem uma série de fatores, né, o que que causa uma, uma perda, no rendimento, de uma turbina de vapor? Uma coisa muito comum, as folgas, já estão comprometidas, então, o fabricante, ele determina uma folga, né, entre palheta e palheta de diafragma, assim, sempre, sempre radial, né, palheta e fita de labirinto, palheta rotativa, palheta estática, e essa folga, ela tem que vedar o estágio, né, para impedir que o vapor parte por cima da palheta. Se essa folga está aumentada, acima daquilo que foi determinado, a máquina vai consumir mais vapor. Por quê? Porque mais vapor vai passar por fora do palhetamento. E aí prejudica a performance da turbina. O vapor que passa por fora do palhetamento, por cima, enfim, ele não trabalha, não gera trabalho. Então ele chega mais quente do outro lado, né, e aí acaba ocasionando esse aumento de energia no escape da máquina. E dando os labirintos, que é uma situação análoga, né, basicamente você tem uma degradação da selagem da turbina na região de passagem de vapor, e pode ser, inclusive, na própria selagem dela de admissão, a de escape já não faria tanto sentido, né, porque aí tem mais vapor, que não está passando para dentro da turbina, está vazando pelo eixo, né. E aí esse vapor também não gera trabalho, mas ele é considerado na hora de ser produzido. Desgaste no palhetamento, tanto máquinas de ação quanto de reação, blocos dos injetores, né, que são os perfis por onde o vapor passa, onde ele é direcionado à parte estática, ou diafragma em máquina de ação. Esse desgaste, né, que seria tipo uma, poderia ser uma erosão, causada pela passagem de vapor, um vapor, às vezes, que não está nas condições ideais, né, para a caldeira, e acaba provocando esse desgaste, e acaba, e esse desgaste, ele acaba provocando também um aumento da rugosidade superficial, que acaba também prejudicando a performance da turbina. E aí, por fim, incrustação à corrosão, que é depósitos que acabam sendo, acabam ficando, né, na passagem de vapor, que aí provocam uma, aumenta a dificuldade do vapor passar pelo caminho dele, provoca uma restrição, essa é a palavra que eu estava usando, essa restrição também, maior do que aquela que foi projetada, acaba por prejudicar também o... Fluxo do vapor lá, né, isso. E aqui, a saída poderia ser uma lavagem na máquina, né, uma lavagem com a máquina fechada, ou, às vezes, uma lavagem mecânica mesmo, né, tem que abrir a máquina, se não tiver outra solução, aí retira os internos e faz a lavagem, que normalmente faz numa parada. Em última instância, seria essa a solução, mas, se for possível, dá para fazer também. E aí já começa a fazer sentido, né, Henrique? O cara, por exemplo, faz um monitoramento lá, faz uma análise, ele chega à conclusão que está com... O problema dele não é alta temperatura, é falta de potência, por exemplo. O cara já consegue saber, dar o diagnóstico, exatamente isso que nós estamos propondo, né, explicando, para o cara já programar, agendar uma intervenção, mas ele também já vai... Acredito que a performance também já dá isso aí para o cara, né, ele já vai no sentido do que pode estar acarretando isso aí, né. Então ele já consegue prever a intervenção dele, por exemplo, pô, eu vou precisar fazer um jateamento, um... Sei lá, né, para que lado que ele vai correr, então ele já consegue trabalhar a questão de cronogramas, essas coisas, né, consegue dar uma... Ele ser muito mais assertivo, né, no diagnóstico. E também pode ter uma combinação de tudo isso aqui, né. Isso. Que não é impossível, né. Então você tem uma máquina que já está com as vidações comprometidas, Sim. E está com erosão, e também está com incrustação. Então, é... E aí fica, lógico, né, fica uma tarefa aí para quem está avaliando de conseguir determinar o que fazer. No final das contas, é essa... Esse seria o... O objetivo, né. É. Dar uma direção... Isso. Para fazer alguma coisa e restabelecer a condição de operação da máquina de projeto. Show. Vou fazer mais uma pausinha aqui, pegar mais umas... Marcel, problema com vazamento também não são comuns para afetar a pressão. Acho que nós já tínhamos lido, né. Tem que medir na saída da linha de alimentação da caldeira e na chegada da válvula de admissão da máquina. Acho que ele está querendo dizer, né, em relação às condições do vapor. Aí tem uma mensagem do Eric Silva. Sou estagiário na área de engenharia de serviço de turbomáquinas da Siemens. O conteúdo ajuda muito. Parabéns. Obrigado aí da mensagem. O Marcel também está operador, com alguma experiência. mas na análise de condição não tem efeito sobre uma possível contaminação do vapor na análise de performance. Ele chega no critério da contaminação do vapor? Você consegue decifrar? Então, aí, a análise de performance não é uma coisa que às vezes termina por si só, né. Então, podemos fazer uma solicitação, por exemplo, de uma verificação da qualidade da água da caldeira. e aí se se detecta que ela está com um alto teor de algum contaminante, podemos chegar à conclusão que isso, ou inferir, de que isso está afetando a performance da máquina. Agora, quando a máquina está aberta, aí fica mais fácil. Aí, o que a gente faz? Pega o depósito e vê o que é. Se é um sal, em que região está incrustado, para aí determinar o que faz. Aí é outra ponta, né. O que faz na caldeira. Porque não adianta só você chegar à conclusão de que tem um problema se você também não consegue resolver. Sim. Então, a incrustação, dificilmente, você vai conseguir resolver na turbina. Você resolve na caldeira. Tá. Vamos adiante. Lembrando que já estamos quase uma hora, tá, pessoal? A ideia de hoje aqui é fazer um início, né. Como vocês estão vendo, é um assunto bem extenso. A gente vai ser caminhando aí para a reta final. Tem mais alguma coisa ainda. Tá, no finalzinho a gente vai deixar algumas mensagens, tá. Mas a ideia era só mesmo dar uma introdução do tema, como sempre, né. E à medida do possível a gente vai aprofundando mais sobre o assunto. Bora lá, Henrique. E aqui, ó, nessa imagem, eu não sei, eu acredito que vocês não conseguem ver meu mouse, mas está apontado aqui em vermelho, né. A gente, é uma máquina de ação, né, com diafragmas, né. Diafragmas. É, e aí, entre o diafragma e o eixo tem um labirinto, né. E no topo da roda também tem labirinto, né. Então, essa máquina, por ser de ação, a selagem da parte rotativa, ela não é tão importante quanto uma máquina de reação, né. Mas ajuda bastante na performance, né. E máquinas que não têm, né, uma selagem, máquinas de ação que não têm, né. Uma selagem na fita de cobertura do paletamento, mas costumam ser também máquinas mais simples, né. As máquinas mais, mas que tem uma eficiência mais, máquinas maiores costumam ser também. De qualquer forma, é nesses pontos que a gente costuma ver o problema. Então, mede-se, né, a folga nesses pontos, tanto na parte estática quanto na parte rotativa, e avalie-se também como é que está o perfil do dente, né. Se o dente está com aquele perfil que ele saiu de projeto. Porque, às vezes, a máquina vibrou e as folgas são muito apertadas. Às vezes, uma vibração um pouco mais grave, né, mais severa, acaba provocando o toque, dando o labirinto, né, provoca um dano no labirinto, né, e aí não tem mais o que fazer, né. Aí tem que conviver com aquilo até fazer uma manutenção na máquina. Aí uma outra coisa que já não é tão comum, né, mas acontece, né, o problema no fornecimento de vapor vivo. Então, você está com uma máquina que, na hora que ela chega na potência nominal, o que você espera? Que a pressão de vapor vivo se mantenha, né. Pode acontecer de quando a máquina está chegando na potência nominal, a pressão começa a cair. É o que isso indica? Que a caldeira está no limite dela, né. Quando ela vai chegar na potência nominal, a caldeira já não consegue mais manter a pressão de projeto. Aí começa a cair. Então, significa o quê? Um possível problema de projeto aí da própria planta, né, que decidiu se comprar uma caldeira no limite para fornecer vapor para a turbina. Ou até aproveitou-se uma caldeira que já não estava adequadamente dimensionada por uma outra turbina que precisaria de uma vazão maior. Então, esse tipo de problema também, não chegando, né, a quantidade de vapor que a máquina precisa naquela pressão e temperatura que ela trabalha, também pode acarretar aí uma falta de potência no final das contas na turbina. Então, você vê, às vezes o problema não está na turbina. É que nem eu falei, gente, eu já falei, né, antes aqui na apresentação, a turbina, ela faz parte de um processo. Então, a gente primeiro tem que determinar aonde que está o problema para poder atuar. E aí, uma contrapressão muito alta. Bom, a contrapressão é, numa turbina de contrapressão, né, ela não é determinada pela turbina. Isso aí é o processo do cliente que trabalha numa determinada pressão e tem as perdas de carga desenvolvidas no processo que vão estar atuando em função do diâmetro da tubulação, da velocidade, do tamanho da tubulação. Às vezes, a tubulação é imensa, tem centenas de metros, vai ter uma perda de carga maior, né. Às vezes, o cliente quer trabalhar com uma linha um pouco mais fina, né, um calibre um pouco menor, aumentando a pouco a velocidade, isso também pode aumentar a perda de carga. E aí, chega uma pressão mais alta na turbina, no escape dela, nas potências mais altas e acaba. E essa pressão mais alta, às vezes, pode prejudicar a performance da máquina se a máquina não foi dimensionada para aquela situação. Então, o fabricante, ele precisa ter essa informação. Qual que é a contrapressão da máquina? Se ela estiver mais alta, pode dar também um problema de falta de potência. A máquina simplesmente não consegue compensar. Mas é importante a gente ter essa visão, porque às vezes isso não está tão claro. A contrapressão não é determinada pela turbina. É o processo do cliente. Então, a turbina, às vezes, é considerada uma válvula redutora de pressão. De um lado, a gente tem uma caldeira. Do outro, a gente tem o processo. No meio, nós temos uma turbina reduzindo a pressão e gerando potência também. Bom, e agora, a turbina de condensação é problemas de performance em turbinas de condensação. É uma ciência à parte. Tem muita coisa que dá para falar. Vamos falar rapidamente disso aqui, para não dar mais informação do que já vimos hoje. Já é bastante. Então, problemas de vácuo. A gente vai ver depois um esquema de condensação. Então, tem os ejetores, tem os intercondensadores e, às vezes, pode ter problema num ou no outro ou até mesmo no condensador principal. E se há um problema no vácuo, o que acontece? A pressão aumenta. Então, ela fica mais próxima da atmosfera, o que significa também, de novo, menos energia para a turbina e ela tem que abrir mais a válvula dela para poder compensar isso daí. possíveis causas. Então, troca térmica no condensador de superfície. O condensador de superfície é refrigerado, normalmente, e tem alguns que estão de forma diferente. Então, tem a água fria, a água de retorno, o diferencial de temperatura esperado em torno de 10 graus Celsius. Se não estiver atingindo esse diferencial, se tem algum problema nessa troca, ou se às vezes até a temperatura de entrada da água de refrigeração não é aquela também que foi determinada no projeto do condensador, pode ocasionar um problema no vácuo, a pressão aumenta, ela fica mais próxima da atmosfera e prejudica a performance da turbina. A turbina quer esse vácuo lá embaixo, mais próximo do zero absoluto. E aí, é mais energia disponível para ela, ela consegue trabalhar com mais folga. Um sistema de vácuo subdimensionado ou com problemas de operação, seja lá o motivo, ele vai exigir mais a turbina. Outra causa, problema nos ejetores. Então, o ejetor não está conseguindo sugar. O ejetor, o que ele faz? Ele suga o vapor, provoca o vácuo, depois o próprio funcionamento da turbina, a própria descarga de vapor pelo condensador já provoca o vácuo nele e ele se mantém de alguma forma. E o ejetor, ele vai tirar o ar, o que não conseguiu condensar. Mas se ele não tiver funcionamento, não conseguir tirar isso daí, às vezes tem alguma entrada de ar na parte do escape da turbina e não retira isso, esse ar que fica no condensador, ele atrapalha o funcionamento do sistema de vácuo e acaba prejudicando também, levando a uma perda de performance do conjunto como um todo. Então, se a gente analisar, às vezes a turbina também não é o problema dela, é o problema no sistema de vácuo. Sim, e foi ensino. Como nós falamos, a turbina faz parte de um sistema. Se tem algum problema no sistema, afeta a geração de potência, que no final das contas é o que a gente deseja, que ela produza aquela potência para a qual ela foi dimensionada. E na operação, quais ejetores estão em funcionamento? Um sistema de vácuo comum tem ejetor de partida e os ejetores de operação. O ejetor de partida, ele produz um vácuo mais grosseiro, ele serve para dar aquela retirada mais rápida do ar do sistema. e depois, na operação, opera-se com os ejetores de trabalho que são menores, eles só fazem uma retirada de alguns gases que não condensaram. Então, esse ejetor de partida, ele não pode estar em operação quando a máquina está em regime. Ele é só para a partida mesmo. É por isso que tem esse nome. E acontece, a gente vê, às vezes, o cliente não sabe disso. Enfim, e tal ejetor de partida é uma operação normal e a máquina, e aí, uma ironia, o injetor com mais capacidade, ela não dá potência. Por quê? Porque o vácuo, o sistema de vácuo não está dimensionado para aquele equipamento operar. E aí, um esquema, nós vemos a nossa esquerda ali, o condensador, depois embaixo dele, em um azul mais escuro, o rótulo, a caixa quente, que é onde fica o condensado, que é condensado e que é produzido ali no casco e tubo em cima. E depois, nós temos aí o conjunto de ejetores que fazem a eliminação dos gases do sistema. aproveitando, deixa aí quem quiser saber um pouquinho mais disso aí, parte de condensador e tal, fiz um webinar com o Álvaro Sala, tá? Dá uma procurada lá no canal, que tem só falando sobre isso aí. Então, a gente entra em bastante detalhes nos injetores, os de arranque, os de serviço, toda a parte dos intercondensadores. Então, dá uma consultada lá, que tem mais de uma hora lá só falando desse assunto aí. Se não me engano, essa figura é de lá, né? É. Lá do treinamento lá. Pode ir, pode ir. É o fluxograma, né? De uma turbina de condensação bem simplificado, mas basicamente isso aí é um ciclo ranquinho. O vapor sai, alta pressão, alta temperatura da caldeira, vai pra turbina, expande, depois chega no vácuo. Aí no sistema de condensação, ele condensa sobre o vácuo. Aí a gente vê aí a troca térmica, né? É um sistema separado, não tem contato com o vapor que sai da turbina. Entra água fria, sai água quente e o vapor entra saturado com pouquíssimo condensado, né? Saindo da turbina pra sair 100% o líquido pra depois ser recalcado de volta pra caldeira. Esse é um sistema típico de uma, ou um esquema simplificado de uma máquina de condensação já com a caldeira e o condensador também. E alta pressão da câmara da roda, né? Também aí no nosso, na nossa lista de problemas, né? A alta pressão da câmara da roda às vezes é um sintoma por si só, né? Por quê? Porque pode ter uma incrustação na máquina aí que seria um problema na caldeira que acabou acessando a turbina que provoca uma restrição na passagem de vapor e essa restrição, né? Tínhamos uma área de passagem de vapor que acabou sendo reduzida. Aí pra aquela mesma vazão de vapor vai ter uma pressão mais alta. E isso também vai acabar dificultando, né? Provocando uma redução da performance da máquina. Isso a gente pode observar no gráfico da pressão da câmara da roda, né? Se existia uma determinada vazão pra uma determinada pressão na câmara da roda, se a máquina tá com esse problema, pra aquela mesma pressão vai ter uma vazão menor, né? É porque aí a causa e efeito inverte, né? A área tá restringida e acaba provocando esse efeito. Então o gráfico já não vale mais. E deixa eu ver... Acabamos. E esse é o... Finalizamos então o conteúdo aí do webinar. Quem tiver mais perguntas a gente vai falar mais um pouquinho aqui ainda, tá? Deixa eu só ler mais umas mensagens aqui. O Marcel tá bem ativo aí na participação. Obrigado, viu Marcel? Tá adicionando comentários. Ele é um operador com alguma experiência. Mas ele é bem propositivo. Trazer ele aqui um dia pra conversar aqui com a gente. Ele tá falando, né? Mas as análises... Já falamos da amnase. Ele falou que na caldeira consegue a correção via operação e dosagem dos químicos, né? O tratamento de água. Mas na máquina, na turbina no caso, fica difícil principalmente quando a sílica já se sedimentou, né? Aí tem que fazer o processo de jateamento. Não tem muito o que fazer mesmo. E aí ele também fala, né? Quando a gente falou da caldeira, que tá sempre no limite, né? Da operação. Ele falou aqui, ele deixou notado que eles geralmente ampliam a planta, né? E esquece lá da caldeira. Não altera a capacidade da caldeira. E aí também fala da pressão do vácuo e tal. Então é isso, né? Agora aqui, né? Nós temos aí... A gente prometeu aí pro pessoal que ficasse até o final aí, né, Henrique? A gente fazer como uma cortesia aí pra gente aproximar, fazer um estudo de caso, né? E eu tô indo até mais longe aqui, né? Se o pessoal que tá aí participando com a gente tiver dentro aí da planta, o gestor ou alguém, algum conhecimento e tiver uma demanda de se fazer alguma coisa nesse sentido, alguma análise preliminar, né, Henrique? A gente não vai, né? A pretensão não é chegar, né, na vírgula ali, né? Mas é dar uma noção, né? Pra pessoa como é que tá, como é que é o projeto, o que ele tem lá de capacidade operacional e como que ele tá hoje, né? E confrontar isso aí pra ver se faz sentido uma análise mais minuciosa, né? Então a gente vai disponibilizar aí, né? E seria até interessante se pudesse, talvez, né, a gente poderia entrar em detalhes, se poderia dar publicidade nisso pra gente fazer disso talvez um conteúdo novo, específico, né, mostrando, entrando um pouquinho mais no detalhe além disso que nós estamos fazendo aqui, né? Talvez mostrar ali mesmo, né? Evidenciar, elucidar, ora, os dados, um caso concreto, a demanda era essa, os dados eram esses, chegamos nisso aqui, não, tá coerente com a aplicação, não tá, tá deixando a desejar, e aí, eventualmente, futuramente, ir atrás do que foi proposto, se foi feito, ver o que melhorou, enfim, a gente queria deixar a porta aberta nesse sentido, né? Concorda, Henrique? É isso aí, mais ou menos? O que você tem pra adicionar? Então, nós estamos com esse projeto aí, né, de estar abertos, né, pra quem tiver essa demanda, pra fazer uma análise, seria uma análise, assim, não seria muito precisa, né, mas a gente consegue, né, com algumas informações chegar, pelo menos pra dar um direcionamento do que fazer, né? Se, como eu falei, isolar o problema, se existe uma dúvida, a gente consegue isolar o problema e poder orientar o cliente dessa forma, né? O que a gente faz? Contata o fabricante, chama uma assistência técnica, dá uma olhada na caldeira, porque a caldeira não tá atendendo a turbina, ou dá uma olhada aí no processo, porque a perda de carga tá muito alta, enfim, a pressão que tá chegando na escapa da turbina, ou é um problema de vácuo, enfim, a gente tá com essa, é uma cortesia, né? Isso. Vamos conseguir dar esse suporte pra quem tá assistindo, ou caso venha assistir depois também, se estiver disponível, entrar em contato e a gente atender, vamos fazer o possível, né? Vamos precisar de algumas informações, lógico, pra poder fazer a avaliação, mas nada que não seja comum de ser entregue num pacote de uma turbina, né? Com um gerador, compressor, dá uma noção mesmo, né? Então, nós não sabemos ainda se esse vídeo que a gente vai... A princípio, nós íamos deixar ele restrito, a ideia é começar a fazer alguma coisa assim pra trazer o pessoal mais pra perto, né? Não vai ficar salvo, tá? Mas aí tem o e-mail, então, é lógico e evidente que a gente vai fazer isso aí em pequena escala, né? Então, quem quiser, tiver interesse aí, já entra em contato, aí tá o e-mail, tá? Fala aí o que assistiu e tal, que a gente vai se aproximando e vai estabelecendo, né? Os passos, tá? O Rosiel tá mandando lá que gostou. Então, é isso, pessoal. De novo, né? Deixa eu ver se chega mais algumas perguntas aí, eu acho que quem tinha que enviar já enviou. Como eu disse, era a ideia fazer fechado, mais restrito. Então, é isso. De novo, agradecer ao Henrique pela disponibilidade. Agradecer a todos vocês aí de estar presente aqui com a gente. E é isso aí, Henrique. Não sei se você quer fazer algumas considerações finais aí. Ah, legal, cara. Gostei bastante, né? É um assunto que, como eu falei, né? Isso aí é o que me trouxe, né? Para esse mundo de turbomáquina há muito tempo atrás, né? E eu gosto muito de falar sobre isso daí. Eu gosto de ajudar quem sentir essa necessidade. Eu tô aberto. Então, é só entrar em contato aí. Já tem o e-mail. Isso. E aí eu fico à disposição e quiser tirar uma dúvida também, fica à vontade. Isso. Entre em contato aí, pessoal. E a gente vai... Como eu sempre falo, a gente tá aqui para somar, tá? Para ajudar, para dar um direcionamento. O que a gente não souber, a gente vai atrás, aproveitar do relacionamento, da rede, né? E o Henrique... Mandaram aqui uma mensagem. Deixa eu compartilhar aqui com o Henrique para ele pegar ela. Vocês estão de parabéns pelo conteúdo. É complicado saber o conteúdo e passar de forma simples e explicativa. Ótimo trabalho de vocês. Acredite aí ao Henrique que foi quem nos deu essa oportunidade. Eu tô aqui só para ser o porta-voz, tá? Então, eu sou bem sincero, né? E a ideia é exatamente essa. É falar menos e ouvir mais. Beleza? Beleza. Valeu. Então, pessoal, nome de todo mundo. Valeu, Henrique. Obrigado. Boa noite para todo mundo, pessoal. Obrigado a todos aí. Um abraço. Espero que tenham gostado. É isso aí. Boa noite. Bom descanso a todos aí. Boa noite, pessoal. E um ótimo finalzinho de semana aí. Valeu, Henrique. Obrigado, cara. Valeu. Até mais. E assim nós terminamos mais um Webinar Turbvap. Obrigado aí pela participação, pela paciência, pela atenção, pela audiência. Deixa aí as dúvidas, comentários, sugestões, críticas, elogios. Manda para a gente mais sugestões de assunto para a gente trazer. Tem alguém para indicar? Para vir aqui participar com a gente, trazer um conteúdo, levar uma mensagem para frente? É só entrar em contato. Obrigado. Um abraço. E até o próximo vídeo. Fui. Fui.